O céu vai gostoso, é um banho pra te perfumar Pode vir quente que eu estou... São apenas dez e meia, tem a noite inteira Dormia embaçado numa sexta-feira A TV é uma merda, prefiro ver a lua Preto é de rockstar, caminho da rua Vocês lá vão pra uma festa, se pã Se os cara não colar, volta às três da manhã Tô devagar, tô a cinquenta por hora Ouvindo funk do bom, minha trilha sonora A polícia é castrolho, não quero que se foda A Zona Norte é bandidade, curte a noite toda Eu me formei suspeito profissional Pacharel pós-graduado em tomar geral Eu tenho manual com os lugares, horários De como dar perdido, ai caralho Preciso na placa, NY, sentido já sanã Jardim é pronto Quem é preto como eu já tá ligado qual é Nota fiscal, RG, polícia não quer O primo do cunhado do meu GM, esqueço O racismo não existe, comigo não tem risco Minha passora, cinco, falou, falou, deixa pra lá Vou escolher em qual mentira vou acreditar Tem que saber, não tinha, tem que saber lidar Em qual mentira vou acreditar A noite é sem meme, então deixa rolar Em qual mentira vou acreditar Tem que saber, não tinha, tem que saber lidar Em qual mentira vou acreditar Escarachá toca 15 pra 11, eu nem fui muito longe E os homens embaçou, revirou os bancos Amassou meu boné branco Sujou minha camisa do sangue Eu nem me lembro mais pra onde eu fumo E agora, o que será que ligou? Espere na estação, eu tô na zona azul Eu chego rapidinho assinado Pode ver naquele lado de Santana Conheço uns lugares, conheço umas fulana Juliana, não, Mariano, não, Alessandra, não, Adriano O nome é só um detalhe, o nome é só um nome 953, não me esqueci Oh, mas demorou, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma paz de mulher Trombei uma par de gente, uma par de mano Tô a quase uma hora te esperando Passou uma figura aqui, me deu ideia Diz que te conhece, baixo é malé Cabelo solto, vestido vermelho Estrategicamente ao palmo do joelho Os caras comentavam visual, voz, o que tal? Pagando mó pau, ninguém falou ah, ah Mas eu via meio mundo chegando por ter empatia Economizava o meu vocabulário Não tinha o que falar, falava o necessário É assim, é claro, sei lá qual é que é truta Que não falta, mina filha da puta Tudo comigo, confio no meu taco Luzão africana, dão um undermarco Tudo muito bom, tudo muito bem Sei lá o que que tem, ideia vai, ideia vem Que ela era princesa, eu era o plebeu Que é mais foda que eu, espelho, espelho meu Eu com o Thaís, Jaraújo, Camila Pitanga Uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba Será que ela aceita ir comigo pro bairro? Ou ir pra zona sul ter um gran final? E a boca um posto de grito até as seis da manhã Me chamar de meu preto e me cantar de Javan Ninguém ouviu, mas puta que pariu Em fração de segundo, meu castelo caiu A mais bonita da escola, rainha fascista Se transformou numa vaca nazista Eu vi James Lapa, cheio de força Ela pergunta se eu tenho o que? James em rosa? Mas tudo que não A mina quase estérica, meteu a mão no rádio E põe na criança velha Como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa Olha só que conversa Que tinha bronca de neguinho de salão Que a maioria é maloqueira e ladrão Aí não, aí não, mano Foi por pouco, eu já tava pensando em capotar no soco Disse pra mim não falar gíria com ela Pra me lembrar que eu não tô na favela Bate pouca, mó vela Será que é meia-noite já? A cinderera virou bruxa do mar Meu mulher não vai, vai tirar o caralho Levanta seu rabo, racista e sai Eu conheço essa perversa Mocari Correu a banca toda de uns peipa Que cola lá na área Pra mim ela já disse que era solidária Que a família era rígida e autoritária Tem vergonha de tudo, cheia de complexo Que ainda era cedo pra pensar em sete A noite é assim mesmo, deixa rolar Vou escolher em qual mentira vou acreditar Tem que saber lutar Em qual mentira vou acreditar A noite é assim mesmo, então deixa rolar Qual mentira vou acreditar Tem que saber lutar Qual mentira vou acreditar A noite é assim mesmo, então deixa rolar